Vamos cortar! Eita, nois! E foi! Olha que tamanho! Bem grandona, né gente? Dá uma olhada direto da terra. Olha que simplicidade, que coisa maravilhosa, né? Cara de decepção do Dani que eu tirei sem ele ver a briga. O Dani ficou decepcionado, porque ele acha que eu tiro as coisas antes do tempo. E na verdade eu tiro mesmo porque eu sou ansiosa, né? Então eu quero ver logo. Mas mal sabe ele que o pai João de Aruanda me falou a hora que eu fui lá. Olha só, nós estamos aprendendo a plantar com espiritualidade também. Pensa o quê? Então a mediunidade eu vou fazer muita coisa. Mal sabe ele que o pai João falou assim que quando a abobrinha começa a amarelar assim, ó. É porque tá na hora de tirar ela. que daí ela não fica boa porque essa abobrinha é a abobrinha verde. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.